Domingo Santo, Domingo da Ressurreição, Importância e Significado Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui? Ressuscitou! Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui? Ressuscitou! Três dias após a morte de Jesus, algumas mulheres foram ao seu túmulo, ouviram este anúncio e se tornaram mensageiras dessa boa notícia. Também hoje, a Igreja testemunha e anuncia, como fez através dos séculos, Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitou, está vivo e presente no meio de nós. Por infinita condescendência para conosco, Deus tornou-se próximo de nós e manifestou-nos amor sem medida, iluminou e deu sentido novo à vida através da ressurreição de Jesus. A Páscoa, passagem das trevas para a luz, da morte para a vida, empenha-nos decididamente na superação dos sinais de morte ainda presentes na cultura e na convivência humana. O anúncio pascal traz a certeza de que a injustiça e o egoísmo, a violência e o ódio não terão a última palavra sobre a existência. Ressuscitou, não está mais entre os mortos. O amor de Deus, manifestado a nós na ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, alimenta-a, a alegria e a esperança. Ao mesmo tempo, faz-nos participar da edificação da sociedade, segundo os critérios da verdade, da justiça e da solidariedade. A Páscoa de Jesus é sinal da vitória possível sobre a morte e todos os males. Que Jesus Cristo, que passou da morte para a vida, fortifique nossa esperança. Ele ressuscitou e está no meio de nós. Aleluia! Rezemos por Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, povo de Deus! Gostaram da história? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra. E aí, povo de Deus,